Pra mim o programa tem um final horrível, independentemente de ganhar Arthur, PA, Scoob, o final é muito ruim, é tudo muito previsível. Não há nenhum suspense. Tanto que o Tadeu abandonou o suspense. O Tadeu fez discurso pra Lina, para Lina. O Tadeu fez discurso pra Natália, para Natália. Ótimos discursos, mas assim, nem precisa criar um suspense. Não tem aquele lá, ó, não vota na enquete não, tá equilibrado, hein. Nem mal da nossa enquete eles estão falando, porque a gente tá acertando assim como todo mundo tá acertando. É isso. É isso. E aproveitando esse gancho do Leandro, a gente realmente percebeu que o Tadeu mudou o eixo do discurso. Antes ele fazia lá uma firura, ele tava até conseguindo deixar a gente tenso, a gente sabia que uma pessoa ia sair com 90% por causa das enquetes, e aí ele conseguia, pô, mas será que alguma coisa aconteceu nos bastidores das votações dos grupos secretos de Telegram? Mas ele abandonou isso, ele preferiu fazer uma homenagem pra Lina e uma homenagem pra Natália. Ele começa colocando um contexto mais geral das coisas, mas daí depois ele meio que joga tudo pro alto e fala Lina, você é muito legal, Natália, você é muito legal. E aí eu sinto que é quase um antídoto pra toxicidade das torcidas contra elas, de tudo que foi dito, tanto até domingo contra a Lina, quanto até terça contra a Natália. E acho que isso acaba sendo um equilíbrio importante pra opinião pública, ou pra pelo menos oficializar um discurso, que esse discurso fique no BBB 22, e não só nos programas ali, como um troféu de consolação, sabe, dele fazer um mistério ali em nome do jogo, e aí no final a Ana Maria Braga, ou a Ana Clara, ou não sei quem, darem uma amenizada de não, no final das contas você era legal. Acaba que, como isso tá tão díspare em relação até à realidade das coisas, as torcidas, ou a torcida do Arthur, ou parte da torcida do Arthur, tá fazendo ataques tão, às vezes, grosseiros, com pessoas que não fizeram nada demais no programa, que acaba sendo importante essa defesa das pessoas, das eliminadas, ser canônica, estar dentro da narrativa oficial do programa. Faz sentido, Aline? Você gostou muito do discurso ontem, né? Gostei, gostei muito dessa linha que o Tadeu assumiu. Eu acho bom mesmo, porque não faz mais sentido a gente fingir que tem mistério, né? Ele tentou de tudo. A gente viu que o Tadeu tentou muito durante os discursos criar um mistério dentro da casa, deixar o pessoal intrigado. Ele tentou muito, mas fora do BBB a gente já sabe qual é a situação, qual é o resultado do paredão, e dentro do BBB eles já sabem também, de certa forma. tem um caso ou outro que a Kundalina foi eliminada, que eles não esperavam por isso, mas eles já sabem qual é a situação, qual é o lado mais forte, qual é o lado mais fraco, e que é uma questão, talvez não seja a ordem que eles esperam, mas o grupo mais fraco vai ser eliminado. Então, acho honesto com o público, e também mostra, assim, porque a porcentagem ela assusta, né, você vê, pô, eliminado com 80%, só que a gente sabe que não é necessariamente mais uma rejeição, como esse número, ele representava uma coisa no BBB passado, nesse BBB ele representa outra coisa, não dá pra gente falar que 80% é necessariamente uma rejeição, né, como foi com outras outras figuras, então, acho que ele dá esse equilíbrio em...